Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Foi apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu prato eu enxuguei Por pensar que era por mim que eu chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam reclamações Não toque em mim Hoje dizem sobre que você não é nada Não poder conseguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que eu senti Mas aprendi a fazer amor Pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava Igual pra igual quem sabe a gente pode ser Cadê o barulho pro Mato Grosso e Matias?